Assistiram o resumo de imagens do segundo dia de competição do 14º Campeonato Europa de Ginástica Rítmica Desportiva que este ano se realiza em Matozinhos, contando com a participação de 34 países. Ontem e hoje decorreu o concurso 1, competição por equipas, onde se apura a equipa vencedora. Cada país apresenta uma equipa de duas a quatro ginastas, sendo obrigatória a execução de oito exercícios, dois de cada aparelho, corda, arco, massas e fita. Deste concurso 1 são apuradas para o concurso 2 as 26 melhores ginastas, no máximo de duas por país. Portugal conseguiu apurar uma ginasta, Suzana Nascimento, para este concurso, em que as ginastas são classificadas individualmente, apurando-se assim a campeã da Europa. Para quem puder assistir ao vivo, esta competição é no sábado, a partir das 15 horas, no pavilhão de Matozinhos. No domingo, também a partir das 15 horas, são as finais por aparelhos, onde estão presentes as oito melhores ginastas por aparelho, no máximo de duas por país. E na imagem temos Laura Zazzilli, de Itália, em corda. E no fim. E no fim.